E aí, pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo. Uhul! Chega o microfone! Vivo, hein? Vamos continuar tirando a dúvida da nossa amiga Cristiane. Essa etapa aqui, vamos ensinar vocês a habilitar acesso remoto. Não estou lembrando, não. Para o seu provedor ter acesso remoto ao seu equipamento, para poder mudar alguns parâmetros se precisar. Lembrando, vamos acessar através da configuração avançada, hein? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Eletrônicos LF. Eletrônicos em geral. O que você procura, você acha aqui. Link na descrição do vídeo. 192.168.15.1 barra padrão. O usuário não é admin. Como a gente vai acessar o modo avançado é... Suporte. A C é a mesma que está debaixo do HGU. Lindo. Já aqui no modo avançado do HGU, vamos em Managing. Cadê seus estudos? Cê é maluco, é? Vamos em Management. Ok. Vamos lá. Acesso Control. É... Remote Management. Vamos em Remote Management. Ok. Vamos aqui habilitar One. Ok. Vamos aqui colocar 8080. Ok. Vamos liberar essa porta aqui. Aplicar. Beleza. É só isso. Opa. Está vendo? Atualizou. É só isso. No caso também, seu provedor. Ele vai ter o seu... Seu IP de acesso, né? Ele vai colocar 8080. E vai ter acesso ao seu equipamento para fazer alguma alteração. Talvez você peça para trocar senha, o número do Wi-Fi. O seu provedor vai ter acesso e vai poder fazer essa alteração para você. Ok? É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilhe seu no canal, hein? É nóis, Alain. Fui. Eu vou continuar colaborando. Tchau, tchau. Obrigado.